E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometatum, canal do YouTube focado em desanimados. E eu acabei de assistir a terceira temporada de Infinity Train e eu estou simplesmente surpreso. Cult of the Conductor foi o nome dado ao terceiro livro da série que nos contou a história do Simon e da Grace e também o inesperado fim dela. E apesar dessa temporada ter sido bem mais pesada e abordar assuntos bem mais complexos em relação aos outros livros, na minha opinião essa foi a temporada mais bem construída da série até o momento e vai ser justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ah é, eu acho que eu nem preciso falar aqui, mas esse vídeo vai conter spoilers da terceira temporada e também pequenos spoilers dos outros livros da série, que por mais que não sejam necessários para entender o terceiro livro, nos ajudam a complementar pequenos detalhes mostrados durante a temporada. E eu sei que tem muita gente que mesmo sem ter assistido o terceiro livro vai querer ver essa análise, mas eu aconselho fortemente você a aproveitar todo o desenvolvimento da narrativa e depois ver esse vídeo, porque a experiência assistindo essa temporada é realmente única. E eu também vou falar um pouco dela nesse vídeo, porque essa experiência única foi uma das coisas que fizeram essa temporada, na minha opinião, ser a melhor da série até o momento. E eu também queria deixar claro que uma análise completa da temporada é praticamente impossível de ser feita em um único vídeo, isso porque você pode analisar a série de diversas formas diferentes. Então no vídeo de hoje a gente vai falar apenas sobre os principais pontos diferenciais do livro 3 e que fizeram essa temporada se destacar das demais. Começando pelo primeiro deles, o clima do terceiro livro. Apesar da história do primeiro e do segundo livro deixarem claro que Infinite Train não é uma série que qualquer um pode assistir por envolver questões muito mais sérias do que os outros cartoons, o livro 3 se destaca entre os outros por ter nitidamente um clima muito mais pesado, obscuro e violento na história. E eu escolhi aqui um momento da narrativa que mostra claramente essas ações mais violentas e obscuras e que também são responsáveis por iniciar a história da temporada, onde a Apex, liderada pelos fundadores Simon e Grace, invadem um vagão com a temática de teatro, o vagão musical, que inclusive é o nome dado ao primeiro episódio. A série introduz o espectador na história justamente nesse momento pra deixar claro que essa temporada vai ser muito mais pesada do que as outras, uma técnica bem comum em diversas séries que querem enfatizar algo para o espectador, fazendo ele se chocar com algo logo no primeiro contato com a obra. E inclusive esse choque até ajuda o espectador a decidir se ele está ou não preparado pra ver aquela série, aquela obra, aquele desenho. E nessa invasão, além da Apex destruir completamente o vagão, os membros do grupo não sentem pena nenhuma de machucarem ou até torturarem os habitantes do trem, chamados pela própria Apex, de nulos. Isso porque pra eles, esses seres diferentes não passam de objetos criados pelo trem pra entreter os passageiros. Ou seja, apesar deles falarem, pensarem e sentirem dor para o grupo, eles não são reais. E com isso, a série nos traz a reflexão de um tema bem complexo. O que é existir? O que é ser real? O que é estar vivo? Os habitantes do trem estão vivos ou apenas pensam que estão vivos? Infelizmente, esse é um assunto bem complexo que não será abordado nesse vídeo. Mas se você quiser que a gente discuta isso em outro momento, deixa aí o feedback nos comentários, beleza? Enfim, se eles são reais ou não, para o espectador que está imersivo naquele universo graças às outras temporadas, ver passageiros torturarem os habitantes como se eles fossem brinquedos é uma coisa muito forte e muito pesada. Outro elemento interessante nessa invasão, que está lá justamente para impactar e deixar claro o clima da temporada, é um efeito de incômodo ou estranheza que a invasão causa no espectador. E eu não estou falando do incômodo de ver os habitantes do trem sofrendo, mas um incômodo que está entrelaçado na ambientação do livro 3, a mistura de uma realidade infantil e inofensiva com elementos bem violentos e às vezes até horrorizantes. Na live que eu fiz comentando a primeira parte da temporada, eu comparei essa mistura de Infinity Train a uma websérie chamada Don't Hurg Me, I'm Scared, uma obra que é construída com elementos voltados ao público infantil, mas que eventualmente são distorcidos para cenas pesadas, assustadoras e surrealistas. Claro que em Don't Hurg Me, o nível do terror e do horror é bem maior comparado ao terceiro livro de Infinity Train, mas a ideia ainda é a mesma. E principalmente no primeiro episódio, mais especificamente na invasão do vagão musical, essa mistura de elementos infantis e inofensivos com a destruição e a violência são bem mais nítidos. Temos habitantes felizes, divertidos e inofensivos com a função de simplesmente alegrar os passageiros, sendo jogados em uma invasão de sofrimento e destrutiva. E essa mistura de elementos inofensivos e infantis com elementos mais pesados acontece em vários outros momentos da temporada, e para mim foi uma coisa muito interessante que elevou o nível de Infinity Train. Pois com isso, os roteiristas conseguem construir um clima bem mais sério, deixando o espectador mais imersivo no universo e nas ações dos personagens, deixando a gente mais atento graças à horrorização. E eu queria saber de vocês, vocês gostaram desse clima mais pesado e mais sério em Infinity Train? Deixa aí nos comentários que vai ser bem legal para a gente trocar uma ideia. Outro ponto presente na temporada e que na minha opinião se destacou bastante, por deixar ainda mais impactante toda a história, foi a quebra de padrões dentro do gênero cartoon. Acho que um dos maiores motivos de algumas histórias não se destacarem no mundo geek são os estereótipos criados pelos espectadores sobre aquela obra. E esses estereótipos são criados por diversos fatores. Se você vai assistir uma série e vê que a classificação indicativa é para maiores de 16 anos, você espera que aquela série siga alguns padrões que existem nas histórias para maiores de 16 anos, como diálogos com palavrões e cenas mais violentas. Se você assiste um filme que faz parte do MCU, por exemplo, você já espera que ele tenha traços que também estão presentes nos outros filmes do universo compartilhado da Marvel, como piadinhas e lutas acessíveis para toda a família. E quando você assiste um cartoon, você espera que independente dos problemas que aconteçam durante a história, no final vai ficar tudo bem? Muitas pessoas não conseguem se emocionar com um tal story da vida porque sabem que no final vai ficar tudo de boa, todo mundo vai estar salvo, tudo vai ter um final feliz. Qualquer coisa que saia desses estereótipos ou preconceitos gerados por nós acaba se destacando entre o público que consome esse tipo de conteúdo. Estível Universo, por exemplo, é um desenho que, apesar de ser bem conhecido, não tem tanto destaque justamente pelo preconceito que as pessoas têm ao saber que ele é um desenho da Cartoon Network. As pessoas pré-julgam que tudo no final vai acabar bem, então não tem pra que se envolver com uma história tão previsível, a gente sabe que no final fica tudo de boa, tem um final feliz. E as pessoas que fazem esse pré-julgamento não estão erradas em fazer isso, afinal, independente do que aconteça, na maioria dos desenhos cartoons, as coisas sempre acabam bem. Em Estível Universo, por exemplo, os criadores não teriam coragem de sacrificar o personagem principal ou qualquer um personagem principal, tanto é que a série acaba sem nenhuma perca no elenco. Até desenhos mais pesados, como Rick and Morty, não ousariam em matar um dos personagens principais, e mesmo que isso aconteça, a gente sabe lá no fundo que eles vão voltar em algum momento. Ou seja, qualquer Cartoon, independente do seu gênero e classificação indicativa, é de certa forma previsível. E a sobrevivência, ou a não-morte dos personagens, é só um exemplo dos eventos esperáveis que estão presentes no gênero Cartoon. Coisas como o time cômico para as piadas, o ritmo para um evento catastrófico acontecer, são elementos que são previsíveis e que deixam a obra menos interessante, já que a gente sabe que vai ter uma piadinha ali, que o vilão vai aparecer nesse momento, e etc, etc. Mas por incrível que pareça, o terceiro livro do Infinity Train chocou ainda mais os espectadores com a quebra desse estereótipo dentro do gênero Cartoon. Por exemplo, na morte da Tuba e na morte do Simon. A Tuba foi morta a sangue frio quando foi empordada pelo Simon, enquanto os vagões se movimentavam. E a morte dela com certeza quebrou vários paradigmas dentro do padrão das séries animadas. Isso porque o Simon realmente parecia que estava mudando o seu pensamento, assim como a Grace. Parecia mesmo que ele estava se dando bem com a Tuba. Mas assim que ele teve a chance, se livrou do personagem de um jeito completamente inesperado. E mesmo que você, enquanto assistia, tinha certeza que o Simon não ia salvá-la, eu tenho certeza que você não esperava que ele ia matá-la sem dó nem piedade. Sei lá, ele poderia simplesmente ter deixado ela lá no vagão enquanto ele se movia e já tinha se livrado da Tuba. Mas não, ele empurrou a Tuba direto pra morte, deixando claro que toda essa melhora que ele teve não passava de uma ilusão criada por esse clichê dos cartoons. E a morte da Tuba foi tão surpreendente, tão inesperada dentro da narrativa de Infinity Train, que quando eu fiz a live com vocês comentando sobre isso, todo mundo falava que o One One em algum momento iria fazer alguma coisa pra trazer a Tuba de volta. Coisa que não aconteceu e de verdade, eu acho que nem vai acontecer. E como se essa morte já não bastasse, os roteiristas fizeram questão de chocar ainda mais o público fazendo o Simon contar o que fez pra Razel, que tem apenas 6 anos. E eu acho que isso foi ainda mais pesado do que a morte da Tuba. Sei lá, eu acho que se o Simon tivesse só matado a Tuba e não contado pra Razel, essa cena, toda essa morte, não teria tanto impacto quanto teve. Mano, isso foi muito pesado. Outra quebra de padrões foi o inesperado final trágico do Simon, que também quebrou mais um clichê que existe nas séries animadas. É realmente muito raro ver um cartoon deixar um protagonista morrer daquela forma. Geralmente, em casos como o Simon, acontece uma redenção ao lado bom da história. A Grace até tenta convencê-lo, inclusive salva a vida dele, assim como todo bom herói faria, mas mesmo assim, o Simon não muda de ideia. E assim que ele tem chance, empurra a Grace, assim como fez com Tuba, coisa que nunca aconteceria em outro cartoon. Geralmente, o lado bom convence o lado mal que as coisas não são apenas trevas, e o lado mal se rende ao lado bom, e todos vivem felizes pra sempre. Já Infinity Train não foi nada disso que aconteceu. Primeiro que o Simon não era mal daquela forma, ele era um protagonista que tinha os seus problemas, mas era relativamente pacífico, entre muitas aspas, muitas aspas mesmo. Mas que acabou enlouquecendo, e se tornando uma espécie de herói, corrompido ao lado escuro da força. O esperado seria que ele se arrependesse do que fez, e vivesse feliz pra sempre, do lado da luz, mas isso não acontece, não acontece essa discorrupção do personagem. No fim, o nosso querido e odiado Simon, simplesmente teve sua vida sugada, por um monstro do trem, e deixou pra trás a Grace, a gata, e também a verdade, que nunca entrou na cabeça dele. Uma coisa que de verdade, não é comum de acontecer nas séries animadas. Geralmente quando um protagonista morre, ele morre de forma heróica, mas o Simon não. Ele morreu, e deixou várias coisas pra trás. Vários assuntos pendentes, várias coisas não resolvidas. E a morte dele, mano, com certeza foi a cena mais pesada da série, até o momento. Isso foi tão pesado, que eu tenho quase certeza, que a morte dele, vai ser censurada, aqui no Brasil. Porque foi uma cena muito forte. E por fim, eu vou comentar o último ponto desse vídeo, e que irá concluir a nossa análise, da terceira temporada. A crença, e os perigos dela. A crença, é o estado, o processo mental, ou a atitude, de quem acredita, em alguma coisa, também pode ser associada, a fé em termos religiosos. Mas apesar da ideia da Apex, ser uma clara crítica, à religiosidade agressiva, nós já podemos dizer, que a Apex, era uma religião, mas sim, uma crença, ou uma seita. Isso porque religião, se refere a crença, em um poder, ou entidade, que rege, as regras do mundo. E as ideias da Apex, de subirem sua pontuação, e aproveitarem ao máximo, todos os recursos do trem, para si, só funcionam, dentro do trem, dentro daquela realidade. Por isso, seguindo a narrativa da história, a Apex, se encaixaria mais, como uma seita conspiradora, onde os seus fundadores, criaram ideias, que distorcem, a verdade, que distorcem os fatos. Coisas que muitas religiões, fazem por aí. O maior problema, é quando os integrantes, de uma seita, ou de uma religião, criam uma visão, etnocêntrica do mundo. Isso acontece, principalmente, quando as ideias, já estão bem formuladas, há tanto tempo, que parecem, incontestáveis. A Apex, por exemplo, tem um livro, completo de protocolos, para interagirem, com a realidade do trem. Então, sempre que eles encaram, um problema, eles consultam, esse livro, e veem o que eles, tem que fazer. Isso é claro, sem questionar, se os seus atos, vão incomodar, ou ferir o próximo. E em Infinity Train, a Apex, é sim, uma seita, bastante, etnocêntrica. Uma seita, que não pensa, fora das suas próprias ideias. A coisa, só muda de figura, quando a realidade, brinca com as regras, da seita. Isso acontece, por meio, da Razel. A Razel, é uma personagem, realmente bem complexa, e que não teve, um final definido, nessa temporada. O que, com certeza, indica, que futuramente, teremos o livro, inteiro, focado, em seu desenvolvimento. Mas, a função dela, na narrativa, dos personagens, questionarem, sobre o que, eles acreditam. Não só a Razel, faz isso, mas a própria, condutora, também tem essa função. Se a Razel, não foi o bastante, para desmentir, as crenças da Apex, com certeza, a Amélia em pessoa, deveria conseguir, fazer isso. Mas, infelizmente, não conseguiu. Pelo menos, não para o Simon. Mesmo o Simon, vendo o sofrimento, da Razel, vendo a Amélia em pessoa, e vendo até, as memórias da Grace, sobre a origem, das ideias da Apex, estarem distorcidas, ele não consegue, encarar, a nova realidade. Ele já estava, tão envolvido, naquela verdade distorcida, que para ele, nada mais fazia sentido. E com isso, a única forma, de continuar, com suas antigas ideias, era se entregar, a loucura. E foi isso, que aconteceu. O Simon, se entregou, completamente, a loucura, e tentou fazer, coisas terríveis. Tudo para continuar, com aquela antiga crença, com aquela antiga realidade, distorcida. Mano, essa mensagem, deixada pelo livro 3, com certeza, marcou muita gente. Ainda tem muita coisa, para falar sobre os personagens, coisas como a importância, da Razel, a importância da Tuba, a importância da Gata, que teve um papel fundamental, para o rumo da história, mas infelizmente, não vai dar, para falar disso, nesse vídeo, porque como vocês podem ver, esse vídeo já está bem grande. Eu também queria, me aprofundar na Grace, e discutir com vocês, sobre as atitudes dela, e tentar entender, porque ela conseguiu, aceitar a verdade, e o Simon não. Mas infelizmente, isso vai ter que ficar, para outro vídeo. Enfim, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, e eu quero saber, sobre a opinião de vocês, aí nos comentários. Na minha opinião, essa foi a melhor temporada, de Trem Infinito, e vai ser bem difícil, superar tudo, que foi mostrado, aqui. Cara, a direção de arte, a música, o ritmo dos acontecimentos, mano, tudo, foi perfeito. E esse clima mais sério, e as quebras de expectativas, com certeza, me fez gostar ainda mais, dessa temporada. Mas e você, me diz aí nos comentários, que vai ser bem legal. Deixa o like se você gostou, compartilha esse vídeo, nas comunidades de 10 vídeos animados, e é claro, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar mais vídeos, como esse. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!